Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens Mano, os bonitos tá de volta, né? Os bonitos tá de volta Mano, pra vocês que duvidou que essa série ia voltar, ela tá de volta E eu tenho explicações Lá já tá bom, me conta Aí ele não fala, esqueci desse detalhe, né? Gente, pra quem não tá ligado, a série ficou parada um tempinho Porque a gente tirou os dias pro Natal também E quando a gente foi voltar, digamos que... Tá vendo aquele amontoado de árvore? É a farm de madeira do Delete Eu não sei o que ele fez, que o servidor não ligava por conta dela Então vão lá no vídeo do Delete e comentar Delete, queremos explicações Mas agora vamos voltar com muitos vídeos de Irmandade Origens Tô até presente aqui na câmera, pra vocês confiarem na minha palavra, gente Então já deixa o gostei e se inscreve no canal E no primeiro link da descrição tem as roupas do canal pra quem quiser, hein? Ó, cadê? Eu não tô com a minha agora No próximo vídeo eu apareço com ela Confia Daí vamos ver se vocês já têm de vocês até lá, né? E se vocês quiserem que os vídeos sejam com a webcam, mano Comenta aí que eu posso fazer os próximos, né? Agora sim, antes da gente começar a arrumar qualquer coisa Tem uma coisa rolando E vocês precisam saber Deixa eu só dormir antes, né? Apareceu um portal de abóbora na minha casa O que é isso? Aí, ela tava avaliando a situação em questão, né? Bem legal E ó, aí ó Ô, situação em questão O que tu tá fazendo aqui? Tu tem item O que tu tá fazendo aqui? É, então Já passou um tempinho Eu acho que não tem mais muito o que esconder Cara, eu notei que vocês estavam muito sozinhos aqui no servidor de vocês Vocês se afastaram de todo mundo E assim, eu vim pra cá E tu vai jogar aqui com nós? Tu tá aqui agora, suave? Bom, tá bem legal aqui Mas assim, eu tentei trollar vocês Mas como eu não recebi convite Eu não sei se eu consigo ficar, né? Se eu não estou bem vindo aqui Mano, assim, assim Pedroid, vou te falar na boa Contanto que você não faça uma farm de madeira igual do The Ledman Que fez o servidor ficar offline uma semana Tá de boa Tá de boa Mas você tem que fazer um pagamento pra poder ficar aqui Tá, tem que pagar aluguel agora? Não, não, não É um boomerang É o meu item mais valioso Ah, eu quero Pode ser, então Aí eu falava pra você ter alguma coisa legal Dá pra atacar ele? Dá Ele é o Dagi Ele volta Só demora um pouco Eu achei ele meio demorado pra voltar Uh Mano, seja a irmandade Sempre foi, tá? Você é bem-vindo Faz uma casa aí a nós, tá? E não rouba meus itens Porque eu sou meio sem nada Mas já era, já aconteceu Ah, é? Na real, esse negócio do Pedro Que está aqui É um meio que é interessante Vamos trazer mais gente Mas antes Pedro que esteve aqui Olha o Dijoto também Oh, zumbi zada Calma aí Oh, Pedro que está trazendo até mob no negócio Ué? O Pedro que fez um robô? Ele renomeou o meu robô Aproveitar, então Vamos inverter o nome dele pra Jô Tá bom Mas dessa vez Vou colocar pra só quem é confiável Poder mexer nele Que no caso, por agora, é ninguém Mas, ô Jô, tá bom Isso é uma ideia boa Eu tenho uma ideia Vamos fazer uma construção feia, mano E daí alguém que entenda de construção feia Vai aparecer aqui Vamos ver como que funciona aqui, ó Portal da construção feia Daí tampa aqui E agora é só quebrar a pedra aqui Ih Que isso, LG, mano? Será que deu certo? Oi, Phantom Bom? O que é isso aqui, mano? Então, eu fiz um portal Pra aparecer alguém que constrói mal Ah, por isso eu tava quebrando as pedras Isso explica tudo, né? Mas, e aí, Phantom Como você tá? Eu tô bom, mano Mas, me explica o que é isso aqui, velho Ô, que é bonito, né, Zé? Bonito é, mano Mas tem um cara estranho aqui, mano Que deixa um cenário meio esquisito, né? Tem um cara aqui que consegue Te dar 20 de dano numa só, tá? E você só tem 20 de vida Eu tô falando dessa plantinha aqui, LG Ah, sei, sei Ô, oh, oh, Phantom Antes de qualquer coisa Quer conhecer meu robô? Ah, eu quero sim Tá bom Aqui, ó Esse aqui é o Jatabão Legal, né? Ó, o Jatabão Toma o anel pra ti, mano Ah, não Se tem ruim Não dá pra ele, não Eu vou guardar Vou guardar Ó, Phantom Deixa eu te falar Você tá no Irmandade Origens A série Modpack da Irmandade Ah, eu acho que eu vi um vídeo disso aí na internet Às vezes tem no meu canal, sabe? É que, digamos que Ficou muito tempo sem vídeo Por causa que o Delete fez uma farm de madeira ali E tinha mais ou menos Como que era que falaram? 110 mil itens dropados E 7 mil mobs que nasceram a partir do lixo Daí o servidor não ligava Ah, tá, tá Só fazer uma limpeza aí rapidão, LG Pois é, né? Peraí Eu posso jogar aqui? Eu posso fazer o que quiser? Então, menino Panto Tudo nessa vida tem um custo Ah, que custo, LG? Menino Panto A situação é o seguinte Eu tô com a roupa errada, né? Ô, Panto Ô, Panto Eu não era apontar com a sua roupa, não, tá? A primeira condição É você piscar o olho E fingir que eu sempre tava com essa roupa aqui Ah, tá Agora, agora, agora sim Tá certo, né, agora? Tá, tá, tá bem melhor, né? Aquela tava rasgada no meio, sei lá que era aquilo Era pra mostrar os músculos que eu não tenho Mas, então, Panto É assim Se você quiser ficar aqui Fazer uma moradia Viver aqui Você vai ter que fazer um desafio O que é, mano? Depende do que é Senão eu prefiro Eu prefiro voltar pra casa e tomar café Panto Você tem exatos Cinco minutos pra fazer uma casa Só pode bloco de mod Não pode nem um bloco de mod Cinco minutos pra fazer uma casa Com um bloco de mod Peraí, peraí, peraí Phantom Você tem dez segundos pra pensar E depois eu vou ligar o timer LG, eu tô preparado, LG Eu não, calma Tô abrindo o timer Cinco minutinhos e... Valendo Tá valendo Tá Obviamente, você não pode pegar dos baús, tá? Droga Nossa, foi por um segundo assim já Vou arrancar essa obra aqui, então, tá? Não Ela é o bloco vanila É, mas precisa dar uma picareta, né? Como é que eu vou pegar os blocos de mod? Justo, justo Nossa, logo em cima da minha casa, né? Ah, mano Depois se panta outra aí Não é nada não, LG Não, você que sabe Eu vou dormindo enquanto isso Ó, o tempo tá passando, hein, Phantom Calma aí, LG Eu sei o tempo, mano Deixa eu fazer isso aqui, ó Pô, madeirinha Ah, bom dia, Phantom Acordei aqui, né? Sabe? Já foi 40 segundos Vou manjar? Já Calma aí, LG Eu não sou profissional Minecraft, não, mano Pode ficar tranquilo Eu tô olhando você como se fosse um drone aqui Não, LG Eu sei, mano Deixa eu pegar pedra Ai, vai, Phantom Pega pedra Sabe, você vai ter que arrumar tudo o que você tá fazendo depois, né? Ah, mano Depois você se vira Precisa da pedra mais próximo Tá bom, tá bom Vamos, Phantom Vamos, Phantom É picareta Ô, 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 eu não sei se eu ressaltei Mas se assim, se passar os esquivinhos Se não tiver uma casa Tu vai ser banido, tá? Meu Deus Tá, agora eu preciso de ferro Tem algum bloco na tua casa Que é feito de ferro, LG? Não E essa casa é a casa pública da Irmandade Talvez você possa usar ela Quando você for Agora você não tem nada aqui pra você Ah, ok, ok Ah, eu não sei se é útil Mas casa do Delete Acho que é do Delete Tem um bloco Ah, não é um baú Acho que era um bloco de diamante Mas é um baú Calma, eu tô vendo os blocos aqui Que eu acho que é de mod, mano Se eu torcer pra esse bloco Não virar um minério Que vire minério Calma, calma Eu vou achar bloco de mod aqui Não é pra pegar no baú dos outros aí Tá bom, tá bom Tá, só bloco vanila Ai, meu Deus Você cai na água Calma aí Eu vou conseguir Eu vou achar Phantom Já foi dois minutos Calma Esse bloco aqui é de mod Eu tenho certeza Eu consigo quebrar esse bloco Opa, esse bloco é bonito Será que você consegue? Conseguiu? Tá, tá, tá Sua casa tá se formando já aos poucos, né? Calma, eu preciso de alguns bloquinhos só Como é que eu vou fazer uma porta de mod? Eu tava pensando exatamente isso, mas eu pensei em não falar pra ver no que é dar. Mano, você tá sentindo bem, tá? Cascaio não é de mod não, Phantom. Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus, Pedro, física, não me atrapalha. Oh, sem querer, foi mal. Tem que adicionar 10 segundos aí no meu time. Não, não, não tem essa não. Phantom, falta 2 minutos e 15. Calma, LG, eu tenho um planejamento aqui. Uma árvore de mod. Aquela é uma árvore de mod ou é só uma árvore diferente? Isso aqui, mano, isso aqui perto de uma divétula. Não, 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 eu preciso de uma árvore diferente. Aquela ali, aquela ali não é de mod. Eu tenho uma luneta? Não tenho luneta. Calma, calma. Aquela da flor laranja ali, amarela. Uou! Ali em cima. Ah, lá em cima? É, aquela ali eu consigo fazer uma porta. Eu não sei se a gente consegue, não. Eu vou lá dar uma averiguada. Oh, mas aqui tem uma árvore de maçã, se a gente ficar com fome no caminho. Uma boa, uma boa. Calma, LG, eu vou conseguir. Quanto tempo eu tenho? Você? Ah, você tem um tempo. Ó, Phantom, eu tenho um recado pra você aqui, ó. O quê, o quê? Você voa? Eu voo. O que tem escrito aqui? Ai, meu Deus. Aqui, tem um aqui. Nossa, que bonita. Calma, calma. 1 minuto e 10. Calma, LG, calma, LG. Ih, aqui dá um lugar pra fazer caso. Hum. Tá. Calma, que isso aqui é um design contemporâneo, LG. Calma lá. 53 segundos, tá, Phantom? Calma aí, calma aí, LG. Meu Deus, tomara que essa madeira passa a porta. Se não fizer eu vou ser tão feliz. Calma, calma. Falta um aqui assim. Falta aqui assim. Uma casa tem duas portas, né? Uma casa é bom ter teto, né? O casca... O casca... O casca ali tá... Tá bloqueado ali. Só apoio, só apoio. Mano, falta um baú na sua casa, hein? Falta um baú na sua casa, hein? Não, LG, mas se preocupa não, mano. Tem um trouxa na minha casa, eu uso ele como baú. Ele tem um inventário grande. Tem um trouxa na sua casa? Pera aí. Tem. Ah, foi bem a tempo, Phantom. Esse barulho que você tá ouvindo é um alarme. Mô, consegui então. Não é a casa mais bonita do mundo, né? Mas, pô, é uma casa. Dá pra botar uma cama dentro. Não, é... Tu pode morar aí, Phantom. Seja livre, tá? Agora deixa eu ver se tá o de trouxa aí. Trouxa! Ah, oi! Oi... LG? Oi... Desculpa te chamar de trouxa. Por que que... Por que que eu tô aqui? Ah, então... É a casa que o Phantom fez. Ele falou que dentro da casa ia ter um trouxa de presente. Ah, não, não. Beleza, beleza. Pera aí, pera aí. Que que eu tô fazendo aqui, mano? Por que que eu apareci aqui? Não, ainda não entendi. Mano, Toguinho, me segue. Me segue. Ó, esse daqui pra você que não sabe que, por sinal, bonito nas cores, né? As sombras e tudo mais, né? Tá... Tá diferente as coisas. Eu não tô acostumado com isso aqui, não. Por que que tá assim? Esse daqui é o servidor da Irmandade Origins. E digamos que... Não sei como o Pedrux apareceu. Aí depois o Phantom apareceu. E agora você apareceu. Então, eu vou te oferecer a oportunidade de jogar no nosso servidor e de morar com a gente aqui. Você quer? Claro que eu quero. Só que eu vou poder ter essas coisinhas que você tem aí, mano. Asinha aí atrás. Asinha? Você quer uma mochila jato, Toguinho? Eu quero voar também. Eu quero ter um desse. Eu posso ter um desse aqui também? Claro que tu pode. Mano, Toguinho, aqui tem de tudo, mano. Tu faz o teu, uai. Aqui tem de tudo. Você já viu o meu robô? Vem cá ver meu robô. Deixa eu ver se eu roubo. Deixa eu ver se eu roubo. Eu consigo roubar ele? Não, né? Eu não tenho um teste. Até tinha como. O Pedro que mudou o nome dele. Eu bloqueio o acesso de todo mundo. Mas, bom. Tudo bem. Todo mundo que tá aqui passou por um teste. Por exemplo, o Phantom teve que fazer aquela casa em menos de 5 minutos só usando blocos de mod. O Pedro que me deu esse boomerang doido aqui. E você, caso você queira morar aqui, você vai ter que fazer uma coisinha também. Tá. O que eu vou ter que fazer? Eu preciso que você faça um favor pra mim. Ó, vem cá na minha casinha. Tô com medo, mano. Que por sinal, que por sinal, você é bem-vindo, tá? Na real, tu já conhece minha casa, né? Tu me ajudou a construir ela, né? Ó, Zé, seguinte. A pá é essa casa, hein? Ah, porque? Porque eu não terminei, né? Mas vamos mandar real aqui, ó. Um dos problemas dessa casa aqui é os baús. Se você abrir os baús aqui, ó, você pode ver que tá tudo uma bagunça, né? Uhum. Tuguin, se você devolver, vai ser ruim pra você, tá bom? Eu vi o que que saiu ali, tá bom? Eu não peguei nada. Que mentira, eu não peguei nada. Tuguin, você não tem armadura. Eu não peguei nada. Isso aqui dá 20 de dano, tá? Eu te juro, puto, que eu não peguei nada. Você tá ficando maluco, é sério. Eu tô falando sério, eu não peguei nada. Sorte sua que eu não sei usar o boomerang ainda. Eu não peguei nada. Mano, eu não peguei nada. Olha aí. Tá, tá. De qualquer forma, Tuguin, se você quiser ficar aqui, você tem 10 minutos pra fazer, pra mim, um sistema de baú do simple storage. Ah, tá, tá. Sistema de baú do simple storage. Eu tenho 5 minutos, vamos lá. Calma, calma, calma. Vem pra cá, me segue. Dora. Eu vou facilitar a sua vida, né? Eu não sei muito bem o que precisa pra fazer, mas eu sei quem tem. Aqui, ó, vamos nadar pra cá. A água é bonita, hein? É legal, né? Aqui é uma água bonita, né? Ó, aqui é as coisas do delete. Ah, verdade, quase não te contei. Tem uma regra importante aqui. Proibido fazer farm de madeira. Por quê? Isso é muito específico. É que o delete fez uma farm de madeira ali e ele nunca desligou. Aí, do nada, tipo assim, tinha mais de... Mas acho que era como? Era mais de 7 mil blocos dropados no chão e mais de mil mobs que nascem a partir dos blocos do chão. E daí a gente ficou uma semana sem o servidor, então tá proibido. Ah, tá certo, tá certo. Bom, ó, esse aqui é o sistema do simple storage. Esses dois blocos eu acho que faz parte, deve ter mais coisa. Bom, essa é contigo, tá? Boa sorte. Tá, tá, tá. Mas e os itens? Ah, você pode pegar da minha casa e daquela casa grandona ali que tem a torre. Porque aquela casa é a casa comunitária da Irmandade. Tá bom, tá bom. Eu tenho quanto tempo? Ah, faz uns 10 minutinhos. Aproveita e nesse meio tempo, como você vai ter que explorar um pouco, Acha algum lugar pra morar e mora perto de mim, porque nós é amigo e vai ser legal. Beleza, beleza. Vou fazer aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Vou fazer pagamento aqui? Lógico que não. Fala o nome de uma pessoa que você acha que é idiota. Ah, o Foca, eu acho. Hum, tá bom, obrigado. Ué, cadê o Foca? Ah, oi. Legal. E aí, Foca, tudo bom, idiota? E aí, lá, Jota, quanto tempo. Ô, mano, tava só aqui atrás da porta ouvindo as coisas que tava começando com um pouquinho. Ah, então... Eu ouvi você chamando de trouxa. Então, mas ele falou que... Ele é o trouxa, mas ele falou que se eu abrisse a porta ia ter um idiota. Ah, então a gente combina. A gente vai fazer um hospício junto, certeza. Que isso, cara? Mano, Foca, deixa eu te falar. Esse daqui é o servidor da Irmandade Origens. Uia, bonito, velho, bonito. Mano, aqui é o local aonde a Irmandade joga e é feliz. É isso, é um bom resumo, né? É, gostei, só não gostei de uma única coisa. O quê? Eu ouvi vocês falando ali atrás da porta que tem que fazer desafio pra morar aqui. Que história é essa, mano? Mano, Foca, o seu desafio vai ser fácil. Você tá vendo que eu tô com esse chapéu bonitão aqui, né? Ah, tô vendo. Então, na real, vem aqui em casa. Parece uma televisão, mas ok. É o do Fim do Hora de Aventura. Ah, eu tava quase pra chutar esse nome aí. Ó, eu tenho esse chapéu aqui. Deixa eu te mostrar ele. Ele é bem bonitão. E chapéu RGB. Da hora, né? Dá mais FPS, eu tô precisando. Definitivamente sim. Mas foca a sua missão não é ver meu chapéu, né? A sua missão é um pouquinho mais complicada. Tá, fala pra mim então. Vamos ali na Casa Comunitária da Irmandade que você vai entender tudo. Oi, bonita essa casa, hein? Da hora, né? Parece com umas que eu já vi em outro servidor. Uai, sem de nada não, hein? Ó, ó. Pior que eu não sei como, porque a gente fez do zero isso daqui. Iiii. Não, é sério, gente. Eu juro, eu juro. Nós fez juntos aqui. Ó, por sinal, aqui ó, é um robô. Ué, mas por que tem um robô perto da mesa de encantamento? A gente dá mais poder alguma coisa assim? É porque ele é muito bonito, né? Todo mundo fala que ele é encantador. Mas ó, vem cá, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Ó, aqui como você pode ver, tem outros chapéus. Algum deles, ou acho que quase todos, foi o que coletou. A sua missão é o seguinte, traz dois chapéus. Um muito legal e um muito paia. Beleza, paia. Hum, peraí. Ah, ok. Mas como é que eu consigo chapéu? Só me fala isso. Não sei. Pera, deixa eu tentar lembrar. Pô, qual foi? Ó, sério, eu não lembro, não. Ixi, então quer dizer que eu vou ter que descobrir ainda como é que pega chapéu? É, ó. O que você pode fazer é ver, pegar um desse chapéu para você e descobrir de que modo que é. Mas daí, boa sorte. Eu não sei muito bem, não. Foca, de verdade. Mas, ó. Não, não tem problema. Achei tranquilo essa missão. Arruma dois chapéus. Eu vou trocar uma ideia com o Tuguin e depois tu me gera para a gente conversar, tá bom? Perfeito, então. Mas não tem tempo para fazer isso, não, né? Tem. Acho que não. Acho que não. Não! Por que eu perguntei? Dá quanto tempo? Então, né? Aí que tá. É um segredo. Ué, tá bom então. Tchau. Se tu não tiver até acabar o tempo, você vai ser banido, tá? Tchau. Ok, tá. Vou correr, vou correr. Tchau. Mano. Já que a galera vai entrar no servidor... Por sinal, toda série da Irmandade é assim, né? A gente coloca uma galera no meio da série do nada, né? Eu pensei no seguinte. Já que todo mundo vai entrar, por que não eu faço todo mundo fazer alguma coisa? Na real, ninguém precisava fazer nada. Isso é uma trollagem com os meus amigos. Eu quero fazer o Foca trazer um chapéu para a última pessoa que vai entrar aqui agora. Mas, por enquanto, vamos dar um tempinho para eles fazerem as coisas deles. Vamos dormir enquanto isso. LGGJ, LGGJ, LGGJ. Mano, mano, tu feio, hein? Nossa, mas para que essas gambiarra feia de cabos, Tuguinho? Eu não botei esses cabos aqui, não. Não, peraí, deixa eu te mostrar. Tuguinho, não precisava fazer mais feito, né? Calma aí, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha ali embaixo, olha ali embaixo. Ah, da hora! Ainda não entendi então, por que tem esses cabos feios aqui? Não fui eu que botei esses cabos aqui, não. Ô, Tuguinho, tu assumiu os B.O., cara? Não fui eu, mano. Ó, é o seguinte, você pode quebrar esses baús aqui de cima e jogar tudo lá para baixo, viu? Já fiz o que você pediu aí e agora eu quero um pagamentozinho. Você ia estar com pagamento aí. Pode ficar com o meu chapéu raro, tá bom? Mas é emprestado, tá? Agora, se me dá licença, eu vou falar com o idiota, o Foca, tá? Tá bom, tá bom. Posso morar aqui? Obrigado. Ah, pode, põe uma caminha aí para você de alguma cor que você goste e pode... Ah, Foca! Seu tempo acabou. Nossa, ainda bem, porque eu acabei de conseguir o último chapéu. Mano, se liga. Chapéuzinho de bebê refrigerante. Tá. Chapéu 1, confere. E agora eu vou abrir o próximo. O que vier vai vir. Deixa eu ver. É. Chapéu lixo, tá aí? Tu não queria um lixo também? Deixa eu ver. Tô bonito? É, na verdade. Olha a minha sabraceia. Peraí, o meu bigode tá no meu olho? Eu tenho duas sabraceias, então? É, você tem duas sabrancelhas, mano. Você tá chique, eu gostei, gostei. Mano, sabe que isso que me faz pensar, mano? Eu não pareço um vai com isso aqui? Parece? Mano, Foca, agora sua missão final, entregue isso para um idoso que é o participante secreto. E não, não vale aquele idoso que tá naquela casa ali. Tem que ser um idoso que não tem casa ainda, tá? Tchau, Foca. Perfeito, tchau, tchau. Sim, não acabou a lista de participantes novos de Irmandade Origens. Se você quer saber mais ainda, se inscreve no canal e ativa as notificações.